Professor Bernardo de Matemática Tudo que você aprendeu e ensina para seus alunos está errado Vamos aprender a nova matemática do PT Quanto é 10 menos 7? 3? Não é 3, é 4 Superfaturamento, desde pequeno você já tem que aprender Mais uma chance, 16 menos 8 Não é 8, é 6 2 você pega e coloca no seu bolso Entendeu? Agora está explicado como o Palocci multiplicou seu patrimônio em 20 vezes em apenas 4 anos Graças à matemática petista Essa brincadeira custou quase 14 milhões de reais 7 milhões de livros com erros básicos de matemática Foram 300 mil estudantes prejudicados Que o MEC releva dizendo que se trata apenas de 1% do ensino público Então eu faço a seguinte proposta Todos os contribuintes da receita vão descontar 1% do que devem ao fisco É 1% irrelevante, não é mesmo? Para o governo do PT não basta ensinar a falar errado Tem que também calcular errado E se antes, naquele livro que ensinava a falar errado Os petistas alegaram preconceito linguístico Então agora é só alegar preconceito matemático Assim, o povo jamais poderá saber o quanto estão lhe roubando E pelo jeito, ninguém está aprendendo nada Porque esse erro só foi notado agora Desde o ano passado Por isso que eu digo Ministro da Educação, Fernando Haddad Pede para sair